Quando eu era cara novo, mas hoje eu tenho 20 anos, 21, quando eu tinha meus 16 e 18 anos, eu comprei uma 160, uma FAN 160, 2018, pretinha, bonitinha, aí eu botava 140, 142 na moto, tipo, a moto foi feita pra andar essa velocidade, que ela foi feita, ela veio de fábrica pra andar essa velocidade, aí o povo me chamava, ah, você é doidão, esse cara é doido, aí eu me pergunto, falo, tipo, pra vocês, me mostre qual é a pessoa normal, porque, tipo, eu faço vídeo aqui, ó, fiz vídeo nessa moto aqui agora, aqui, ó, aí o povo vai e me chama de doido, Mas eu não entendo, porque, tipo, não, me chamou de doido, mas por que que eu sou doido? Porque eu fiz um vídeo, sempre subindo no morro, morro até que lá, ó, lá, tem aquele morro. Pra eu mostrar pra vocês, eu fiz esse vídeo lá pra vocês, pra ganhar inscrito, pra conseguir novas visualizações no meu canal, e isso, eu tô aqui todo dia, trazendo conteúdo pra vocês, e eu agradeço a vocês que estão que estão se inscrevendo no meu canal, que estão assistindo meus vídeos, eu agradeço muito de coração, porque, rapaziada, volta no assunto, eu, tipo, essa moto aqui, essa moto que eu boto, ela dá 153, ela limita, aí os caras vem, chegam de mim, chamam, eles, é doidão, tal, tal, mas, até levo isso na brincadeira, porque eu não posso nem enxergar com um trem desse, mas é isso, agora, eu pergunto a eles, me mostra o normal? Não mostra, o normal é aquele que não faz nada pra realizar seus sonhos, esse sim, pra eles é o normal, já aqueles que estão lutando todo dia, tipo, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou chegar lá de uma maneira, vai e vem, todo dia fazendo vídeo, conteúdo, trabalhando, que todo dia eu trabalho, eu trabalho de diário, diarista, eu não tenho um serviço fixo, eu tava tendo um serviço pra me arrumar agora, pra mim, me arrumar, mas não deu muito certo, não, queria me pagar muito pouco, tipo, cada um tem o seu valor, né? Pois é, pra eles, normal, o ser humano normal, hoje em dia, eu não entendo o ser humano, o ser humano normal é aquele que, que não faz nada pro seu sonho, aquele que faz alguma coisa pra, tipo, eu venho aqui comprar uma moto dessa aqui, aí me chamam de louco, de doido, que eu paguei vinte e poucos mil na moto dessa aqui, ó, podendo comprar moto mais barato, mas é isso, eu não entendo, não, não entendo o povo, não, eu sei que eu vou fazer minha parte, eu nunca vou desistir do meu sonho, e é isso. Se alguém vier lhe chamar de doido, não dá ouvido, tipo, faz seu parte, faz seu corre, vai lá, bota pra valer, realiza, realiza, galera, porque nós vivemos aqui na Terra há pouco tempo, daqui mais uns anos, nós não estamos mais aqui, ó, mas nós deixamos nosso legado, deixamos nosso nome, fizemos o nosso nome na Terra aqui, e é isso, vamos viver como doido, de realizar nosso sonho, de querer viver como normal, e nunca sair do lugar, ficar num lugar parado pro resto da vida, e eu tô aqui, hoje e amanhã, e agradeço a vocês, cada um que tá inscrito no meu canal, que vão se inscrever ainda. Obrigado. 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 Obrigado.